Estou aqui, meu bebê, estou... Minha irmã me deu... O que foi aquilo na frente da manhã da Ferrari? Dormindo nas canoas. Eu não sei onde arrumei naquela asa. Coenda, atrapalhando as gravações. Com a cara no sol. Está ensaiando ela, gente. Deixa ensaiar. Uma equipe topada da Taip, que veio direto de Aracaju. A cara de Caio Friseira. Não tem como se concentrar, né? Menina, a mulher do homem aqui. Minha amiga, minha amiga. Quero dividir não, viu? Amiga, quebra o pé da sua infeliz. Não tem como dividir não, viu? Melhores. Eita, trepada. Alguém me ajuda. Tomei fome. Catarina, Catarina. Eu não digo é nada. Oi. Oi. A Catarina botou a presgo. A Catarina botou a presgo. Deixa eu... Deixa eu só contar um segredo a você. Já me talaricou uma vez, viu? O relógio dele rasgou minhas costas Foi ou não foi? Todo mundo concentrado, minha gente Decorando textos Para o site do Define É isso aí Nosso orgulho E quem disse que acabou Segundo lugar de gravação É tudo aqui E lá já texto mesmo Para decorar